Duas irmãs. Você está linda. Não sabe como, eu me envergonho de você. Uma mentira. É muito desagradável ouvir você constantemente criticando a Renata. Se eu fosse uma estranha, pensaria que ela não é sua filha. Um segredo. Roubaram a minha filha! Que Josefina aguardou por muito tempo. Foi pra me vingar dos seus pais que eu fiquei com você. Minha filha. Eu não vou desistir de procurar minha filha. Separadas pela maldade. Eu espero que tudo que eu fiz tenha valido a pena. Unidas pelo acaso. Quando abracei a Regina senti uma coisa tão especial. Quando me apaixono. De volta dia 15, 12 e 15. Nas novelas da tarde do SBT.